Olá, muito boa noite. O Senado aprovou no final de setembro um projeto que autoriza o porte de arma de fogo para agentes de trânsito. Como essa proposta já tinha sido aprovada na Câmara, só depende da sanção do presidente Michel Temer. Para atuarem no trânsito é importante que os agentes estejam armados, com a palavra, os nossos convidados. Estão aqui conosco o vereador do PSOL, Roberto Robaina, e a vereadora do PP, Partido Progressista, Mônica Leal. Lembrando que você acompanha o nosso programa e além de acompanhar pela telinha, você acompanha ao vivo, online, pelo site da TVE, em tve.com.br. Muito boa noite, primeiramente. Boa noite, Línia. Sejam bem-vindos. O tema é extremamente interessante e eu já começo aqui na esteira do que tu abrisse falando, que esse foi um projeto que, pelo que eu tenho conhecimento, ele tramitou, ele demorou 10 anos para que fosse aprovado. Então, agora depende só da sanção do presidente Michel Temer. Mas, para que os telespectadores entendam, é um projeto que visa armar os agentes de trânsito, mas com algumas necessidades, que nós não pudemos, de forma alguma, para passar aquela imagem a qualquer agente de trânsito estaria armado. Não, eu tenho aqui que a permissão para o uso de arma por agentes de trânsito, que não sendo policiais, estejam em serviço, estabelece as seguintes exigências. Primeiro, comprovar que o agente possui capacidade técnica e aptidão psicológica para o uso de armas e condicionar a autorização para o porto de arma à exigência de formação prévia em centros de treinamento policial e não só ao interesse do ente federativo ao qual o agente está vinculado. Então, o que eu quero dizer com isso, Romaina? Que não basta só dizer, ah, os agentes todos estarão armados. E isso me reporta um passado não tão distante, que é a guarda municipal. Que, antigamente, a guarda municipal, ela não usava, ela não utilizava arma. Ela passou a usar arma em 2005. alguns guardas municipais, também pelo mesmo processo de capacitação, capacitação emocional, psicológica e também treinamentos. Então, é só para fazer uma entrada e deixar claro que não é assim, Abel, prazer, todo mundo agora armado. Não, não é isso. Perfeito. As considerações iniciais do vereador, então? Bem, eu acho sim. Esse projeto, eu não sabia se esse dado que a vereadora Mônica informou, que demorou 10 anos. Esse Congresso Nacional é lento, né? 10 anos para debater um projeto desse, realmente, muitíssimo tempo. Os excelentíssimos deputados e senadores talvez estivessem preocupados em defender seus mandatos, esquemas de corrupção. Não sei o que eles estavam fazendo nesses 10 anos. Mas o fato é que... Por que é preocupante? Porque o projeto é um projeto polêmico, óbvio que é polêmico, mas ele, eu não sei o que a Mônica pensa, ele não resolve nada. Ou seja, em termos de segurança pública, esse projeto não resolve nada. Não é que o projeto não tenha, não mereça o debate, mas, e por isso que eu fiz a referência aos 10 anos, demorar 10 anos para produzir um projeto que não resolve os problemas, realmente... Debates, né, Abel? Nós temos uma crise na segurança pública no país, uma crise muito grave. Talvez seja... É difícil julgar porque a ausência de saúde é tão pesada também. O descaso que os cidadãos estão tendo por parte do Estado é tão grande que é difícil saber o que está pior em termos de serviços, né? Mas é lógico que a segurança pública é grave, a falta de segurança é muito grave, as pessoas estão desesperadas, o país está com o seu tecido social sendo cada vez mais, digamos, sendo corroído. E, bem, uma das expressões disso era a segurança pública. Esse projeto, especificamente, nós tivemos na eleição municipal, a Luciana Gênero foi nossa candidata a prefeita na eleição municipal. E nós apresentamos, nós apresentamos essa hipótese para a IPTC, para os agentes de trânsito, nós apresentamos essa hipótese. E apresentamos como uma hipótese, porque nós, e isso nós vamos debater ao longo do programa, nós temos a ideia de que a segurança pública, ela tem que ser enfrentada, ou melhor, a insegurança pública, ela tem que ser enfrentada com o Estado mais presente, com mais capacidade de atuação para melhorar as condições de vida, a saúde, a educação, para garantir infraestrutura. Ou seja, repressão é um componente inevitável, tem que ter repressão, mas a gravidade da segurança, ela exige um Estado que não seja o Estado cada vez menor em termos de política social e cada vez maior em termos de política penal. É preciso inverter essa lógica. Mas, nós, na eleição da prefeitura, chegamos a colocar essa hipótese. E os agentes de trânsito no país e na cidade são contra. E eles têm muitos motivos para serem contra. Nós deixamos de levantar essa questão programática, inclusive, porque os agentes de trânsito nos mostraram que não seria correto. Sim, porque eles não estariam capacitados naquele momento para isso. Porque não é a função dos agentes de trânsito andar armado. E, além do mais, os agentes de trânsito têm um cálculo. Eles sabem que se nós armarmos, são cerca de 500 em Porto Alegre. Eu sei que a prefeitura, inclusive, eu vi uma... Eu sou da oposição, a Mônica Leal é da base do governo. Mas, eu sei que a prefeitura está orientando a não cumprir. Sim, o que não significa que tudo eu concordo, só para deixar claro. Ainda bem. Que bom que tu entraste nisso, Roboana. Ainda bem que eu não concordo com tudo. Não, é só para deixar claro ao telespectador, que eu sou da base do governo. Eu concordo com muito orgulho, porém, nem tudo eu concordo com o IPTU, por exemplo, que eu votei contra o contramento de impostos. Eu também votei contra. Combinamos em algo. Mas, citaste, então, no caso, essa questão... Eu queria saber a opinião de você sobre isso, né? Os azulzinhos armados, né? É função deles atuarem no policiamento? Porque eles acabam atuando no policiamento. Eles atuam no trânsito. Esse é o objetivo deles, é mobilidade urbana. Mas, Roboana, eu vou ter que te derrubar. Não, e aí o seguinte, o que acontece? A lógica do armamento. O que que eles... Porque está tendo vários casos de agressões aos agentes de trânsito. Exatamente, é o que eu ia falar. Está tendo vários casos. Porque envolve riscos. Envolve riscos. Eles, justamente porque eles fazem essa abordagem... Mas eles não querem. Muitas vezes eles se deparam com motoristas violentos, com assaltos. Eles não querem. Bom, mas aí, só um pouquinho, nós vamos ter que voltar ao passado. Quem é que fazia fiscalização de trânsito no passado? A Brigada Militar, Armada, a Via Segurança. Não tem mais nada agora, né? Eles não querem saber por quê. Eu quero ser carro na próxima encarnação. Porque isso só corrobora o que eu estava dizendo. Esse projeto, e por isso que 10 anos é inacreditável, esse projeto é enxugar gelo. E os agentes de trânsito não querem ser os, digamos, os boi de piranhas, para usar uma expressão popular, de políticos que fazem o discurso de que determinados projetos resolvem a questão da segurança, quando, na verdade, está apenas enxugando gelo. Eles não querem isso, porque eles sabem e nos disseram que, além de não ser a função deles, a função deles é de organizar a mobilidade urbana, que já é caótica e que eles estão com poucos recursos para fazer isso, com poucos funcionários para fazer isso, e com poucas políticas públicas incentivando-os, eles não querem ter armas, porque eles sabem que, se eles tiverem armas, no quadro de caos da segurança pública, eles vão ser alvos, justamente, dos bandidos, que vão roubar as armas deles. Então, eles vão ser fornecedores de armas para os bandidos. Mas olha aqui, ó, mas só um pouquinho... Se não é a minha opinião, é a opinião dos agentes de trânsito de Porto Alegre. Eu respeito e discordo totalmente. Mas é a opinião dos agentes. Estão errados, não quer dizer que são agentes, eu vou dar a minha opinião. O que é que fazia segurança de trânsito no passado, no estado do Rio Grande do Sul, a brigada militar? Tu tinha soldados armados, que ofereciam segurança. Hoje, tu não tem nada, tu sai à rua, tu é abatido que nem bicho, gado, não para em sinaleira. Eu duvido tu parar de madrugada numa sinaleira. Então, nós estamos vivendo... O caos da segurança pública não é de hoje, não é este governo. Nenhum governo priorizou a segurança pública nunca. Aliás, priorizam, sim, em discurso de campanha. Aí todo mundo promete, mundos e fundos, chega na hora, não fazem nada. Vou te dar um exemplo. O Marquesan, quando foi candidato, disse que ia contratar os guardas municipais. Nós temos 260 guardas municipais que estão fazendo, eles vão lá na Câmara dos Vereadores o tempo inteiro, que fizeram concurso, foram aprovados no concurso, pagaram para fazer o concurso, porque concurso se paga, e são 260 guardas municipais que poderiam entrar e o governo não chamou. Então, óbvio, tem que ter política para segurança pública. Agora... E tem uma outra questão... Você não quer dizer que tem que armar os guardas... Eu quero ressaltar aqui, o problema da segurança pública também está lá no Senado, no Congresso Federal. Código penal é arcaico. Tem mais de 70 anos. São penas leves para crimes violentos. Isso é um absurdo. Eu não sei o que faz aquele... Mônica, vou te dizer. Aquela turma que está lá, que não escuta o clamor da população, que é segurança pública. Eu vou te dar como exemplo. Um médico não pode ir ao posto de saúde atender o seu paciente porque não tem segurança pública. O paciente não chega no posto também. O aluno não consegue ir ao colégio. O professor não dá aula. Onde é que está o problema? Legisladores fazem leis, e que leis são essas que permitem que a bandidagem fique à solta cada vez mais? É um fiasco, né? Nós estamos assistindo a um fiasco no Congresso e no Senado. O fiasco eu concordo. Acho que tem um fiasco. Acho que tem duas questões que têm relação com o tema da segurança pública. A lógica da redução do Estado social, há cada vez mais redução, isso foi votado, inclusive, no Congresso Nacional, pela maioria dos deputados e a maioria dos senadores, de congelar os gastos, ou melhor, os investimentos sociais, por 20 anos no Brasil. Então, estão congelados os investimentos em educação, em saúde, em infraestrutura e melhoria das condições de moradia. Nesse quadro, a segurança pública só pode se deteriorar. E tem um outro dado importante no país, que é o nível de corrupção. Então, é uma combinação entre a redução do Estado social, e a lógica disso é, reduz o Estado social e só penaliza a pobreza, porque nós estamos vendo no Brasil que os ricos, os políticos, por exemplo, estão fazendo todo um esquema para ser salvados das denúncias de corrupção. Nós estamos vendo agora o Senado. E, nesse caso, com decisões também do Supremo Tribunal Federal favorável a políticos corruptos, que é o caso do Aécio, por exemplo. Tá certo. Vou ter que interromper rapidamente o debate, porque a gente vai por um rápido intervalo. Já, já, nós voltamos. Fique com a gente. E voltamos. O Estatuto do Desarmamento trouxe modificações para o porte e comercialização de armas no Brasil. Agora, através de um projeto de lei da Câmara que altera o Estatuto, os agentes de trânsito poderão trabalhar armados. Assunto que estamos debatendo no programa de hoje com os nossos convidados. O vereador do PSOL, Roberto Robaina, e a vereadora do PP, Partido Progressista, Mônica Leal. Hoje, excepcionalmente, temos aí a transmissão ao vivo, lembrando, pelo site tve.com.br. E, claro, você nos acompanha aí pela sua telinha. Voltamos, então, com esse assunto tão polêmico. Muito bom, eu posso seguir? Eu não tenho controle de tempo. E sempre que a gente fala... Você também não gosta de falar muito, né, Roberto? Sempre que a gente fala, a gente acha que está usando pouco tempo. É, eu sempre acho que eu uso demais aí. Eu me dou conta que também eu uso bastante. Pode concluir, então, a tua fala. Não, eu estava dizendo... Essa questão do Estado... Depois eu vou... Eu quero entrar em algumas polêmicas com a vereadora Mônica. Ah, na verdade. Não tem problema. Não, mas o ponto... O problema é qual é a lógica que explica o caos da segurança pública. Porque só a gente dizer que as pessoas estão inseguras não resolve. Porque todo mundo sabe que a insegurança é brutal. Todo mundo sabe que as pessoas estão morrendo por motivo nenhum. Que as pessoas são assaltadas o tempo inteiro. Que não há segurança para ir para a escola. Que não há segurança para passear. Que as pessoas não têm segurança para nada. O problema todo é diagnosticar quais são as razões disso e como se enfrenta o problema. Então, aí que entram as divergências. Eu apresento um diagnóstico, que é um diagnóstico que nós temos muito estudado. Um dos grandes... Eu aponto a combinação de dois problemas para explicar a grave crise de insegurança que nós temos. A corrupção, por um lado. Porque a corrupção, sobretudo dos políticos, mas também dos empresários, ela vai quebrando a moral da sociedade. Porque na medida em que os representantes estão todos eles envolvidos em esquemas de corrupção, a moral vai se deteriorando o tecido, a capacidade da sociedade de ter sociabilidade. Porque não tem exemplos. Combinado com a corrupção, uma lógica econômica, social e econômica, de redução do público, de redução do Estado social, portanto, da capacidade do Estado de atuar para melhorar a vida das pessoas, para garantir infraestrutura, para garantir escola, para garantir saúde, para garantir condições de moradia, para garantir trabalho. E essa deterioração, essa redução do Estado social, ela está se combinando, e isso também é grave, com o aumento do Estado penal para os pobres. Não para os ricos, para os pobres. Tanto que, se nós formos ver a população carcerária do Brasil, ela é formada por jovens, negros e pobres. Eu acho que, se nós começarmos a inverter, e começarmos, e aí entra, a importância é que tem o combate à corrupção. Isso, para mim, é importante. Eu não vou agora, a Mônica já está querendo falar. Nós temos um momento para polemizar. Eu acho que nós temos um momento para polemizar, porque a vereadora, eu conheço poucos pensamentos teus, assim, a gente se conhece há pouco tempo. Nós somos vereadores agora, juntos, né? E tu tem já mandatos de vereadora, eu e o meu primeiro mandato de vereadora. A gente, na Câmara, são nove meses de trabalho comum, naquele ambiente comum. Por que eu digo isso? Porque eu acabo fazendo também o julgamento pelas posições partidárias. Então, eu sei que tem políticos que são rebeldes dentro dos seus partidos. Eu não sei se é o seu caso. Porque o PP, por exemplo, como partido, o PP é um partido que está fazendo o oposto do que deve fazer. Não estou lhe dizendo a sua posição pessoal. Mas o PP como partido... O PP em Porto Alegre... Não, o PP é do Rio Grande do Sul e do Brasil. Não, porque existe diferença. O PP no Rio Grande do Sul nunca concordou com as falcatruas do Maluf, por exemplo. Não, mas o Maluf é do século XVIII, a corrupção do Maluf. Não, mas existiu. Não, mas o Maluf nem conta mais, porque o Maluf já é um ladrão. Ele é um ladrão pequeno. Ele é um ladrão que... Não, não é um ladrão pequeno. É já tão descarado que a gente nem... O Maluf vai ficar a vida inteira. Mas só dentro desse projeto... Estou dizendo que o PP como partido, a estrutura partidária do PP, ela está envolvida em esquemas de corrupção no país inteiro. E ninguém tira isso. Desse projeto que estamos discutindo hoje, houve uma divisão partidária nos votos, por exemplo. Eu não sei como é que foi o voto. Por partido... Não, a bancada, os senadores votaram a favor do projeto. Os senadores da Ux votaram a favor desse projeto. O que eu acho... Você está perguntando do PP? Eu tenho a impressão que todos aprovaram. Não, os três senadores do Rio Grande do Sul votaram nesse projeto que foi aprovado. Não, mas o que o Robaina quer falar, ele quer entrar... Ele quer entrar na corrupção. Ele quer entrar na corrupção. Não, não é só na corrupção. E é importante... Na corrupção e na lógica de um Estado que vai sendo reduzido. Nós estamos, por exemplo, aqui... São debates. A TVE, por exemplo, está sendo fechada. Nós estamos num lugar onde isso vai desaparecer. Se pode discutir, ah, não, TVE, não cabe ao Estado ter uma TV pública. Eu acho que cabe ao Estado ter uma TV pública se ele souber usar a TV. Se souber fazer programas educativos, se souber, inclusive, usar a televisão... Um dos pontos que eu vou responder aqui, porque ele engatou uma primeira e não saiu... Não, eu vou te deixar com a palavra para não... Não, eu já vou passar a palavra para ti agora. A lógica do Estado cada vez menor, sobretudo na área da educação e da saúde e das condições de moradia, ela vai levando a piorar as condições de segurança do país. Combinado isso com o exemplo que nós temos de políticos e empresários que são ladrões, que teriam que estar presos, bem, aí a situação se deteriora. Vamos lá, deixa eu só situar aqui... E eu botei o seu partido como cúmplice disso tudo. É, eu já anotei, porque depois posso me passar e eu não quero deixar o telespectador sem a minha posição. Nessa questão da corrupção, no que diz respeito a políticos do PP, eu tenho a impressão que eu acho que eu fui uma das primeiras políticas, por ser jornalista, a manifestar a minha posição na televisão, num veículo, não concorrente, mas amigo, eu diria, onde eu deixei muito claro, eu sou contra qualquer tipo de ilegalidade, sendo do meu partido ou de onde for. Eu não compactuo com nada desse estilo. Tu está me conhecendo há nove meses, como tu disseste, já deu para ver, né? O que norteia a minha vida política... Mas é bom sair do PP, então, Mônica, porque senão você... Não, não vou sair, não, porque todos têm a sua participação. Ainda não encontrei partido que não tenha um ou outro lá envolvido. Não, o pessoal não daria, porque ideologicamente não é compatível, mas o pessoal não está envolvido. Então, eu quero deixar claro ao telespectador que o que norteia a minha caminhada pessoal e profissional, política, é a lei. Eu... não existe mais ou menos lei, assim como não existe mulher mais ou menos grávida. Daí, os senhores e senhoras têm uma ideia de como é que é a minha linha, tá? Então, se tem políticos corruptos do PP, eles têm que ser punidos, é claro, como outros qualquer. Não é porque ser um do meu partido que eu vou lá subir na tribuna e defender. Diferente do PT, né? Porque é uma religião aquilo. Ah, é do PT, é corrupto. Isso a gente vê na Câmara, assiste. Então, comigo não tem, tem que ser punido. Outra questão sobre a TVE, para o teu conhecimento, eu quando fui secretária de Estado da Cultura, com muito orgulho, tive a TVE sob o meu comando. E houve um momento no governo Ieda muito difícil. Eu já não me lembro tão bem, porque os anos passam, né? Que queriam tirar a TVE, desmontar a TVE, fazer um projeto. Eu, como jornalista, me opus radicalmente. As minhas origens são essas. Eu hoje sou política, mas a minha origem é da comunicação, é do jornalismo. Eu tenho um amor muito grande por isso aqui. Eu penso que a TV pública, ela não tem que dar lucro. Ela tem uma função muito mais sagrada, que é cultura, que é educação. Então, existiria na minha concepção uma maneira de fazer um projeto para que ela se mantivesse. Mas eu não sou governo, nem estou lá, né? O partido é, mas eu não estou trabalhando lá bem. A questão da segurança, eu penso, e digo isso claramente em todas as minhas posições, mas nós vivemos num país onde a bandidagem avança de uma forma surpreendente, com armamentos pesados e armamentos que vêm de contrabando, calibre grossos. Então, assim, como é que nós vamos combater tudo isso? O mundo mudou. As coisas evoluíram, elas modificaram. Quem me dera não precisar armar o guarda de trânsito, mas sinto muito. A guarda municipal, que antes era para fazer segurança nos monumentos, nas praças, hoje já estão armadas, parte da guarda municipal. Então, eu quero dizer aqui para o telespectador que nós temos que acompanhar a evolução dos tempos. O que não dá mais, eu vou ser franca para você, é assistir o que nós estamos como meros espectadores. Não tem mais hora, não tem mais dia, não tem mais bairro, não se consegue sair às ruas, se morre por um celular. Uma criança não consegue andar na rua. Eu sou de uma geração onde as minhas férias eram no bairro, na rua. Hoje, tu não tem coragem de ir a uma pracinha na cidade, no estado do Rio Grande do Sul. Na Mônica, só o que eu te chamo a atenção, por que eu te chamo a atenção e discuto, daí eu discuto os partidos, porque, claro, eu te responsabilizar pelo que faz o governo Sartori, tudo bem, mas o seu partido está no governo. Sim, faz parte. O seu partido é parte do governo. O seu partido é parte do governo Temer. Não quer dizer que eu concorde com o parcelamento de salário, que eu acho criminoso. Mas eu acho que aí é que os debates ficam difíceis, porque a gente é responsável pelo partido que a gente atua. Se não é, acho ótimo. Não sou. Não, acho ótimo. Eu não sou responsável pelo meu partido estar num governo... Perfeito. ...em que pese, eu quero dizer aqui para vocês. Perfeito, não tem problema. Eu admiro a pessoa Sartori, é um cidadão honesto, educado, mas a forma como eles estão... Eu me refiro às causas da violência. As causas da violência, por exemplo, tu diz assim, a bandidagem está avançando. Sim, eu acho que as pessoas estão numa situação dramática. Dramática. Não tem lugar seguro. Não. Não tem momento seguro. Tem arrastão em restaurante, igreja... Agora, qual é o ponto? Nós estamos num país que está indo à bancarrota. Não sei com que velocidade, mas está indo à bancarrota. Uma das expressões da bancarrota é a insegurança. É uma das expressões. E nós temos que buscar as causas dessa insegurança. E eu estou colocando dois temas que são, na minha opinião, centrais para explicar as causas, porque se nós não compreendermos as causas, nós não vamos encontrar as soluções. E eu aponto duas causas. Uma ética e a outra vinculada a políticas econômicas e sociais. A ética é que uma sociedade, onde a cúpula, onde a elite econômica, política, e assim vai, que é a elite de conjunto. Nós sabemos que os esquemas de corrupção chegaram em todas as áreas. Quando essa elite está envolvida em esquemas criminosos, indomináveis, nós temos um presidente da República que foi acusado pelo procurador, e eu acredito no procurador, que é chefe de uma organização criminosa. Agora vai ser, de novo... Aí não tem explicação, né? Agora o teu tempo, Mônica, para responder. Não, eu aponto duas questões. Tu concorda com ele? Não, não, eu não concordo. Eu aponto duas questões que levaram a esse descalabro, essa bancarrota com o Robain na fala, que é a impunidade. Aqui tudo pode. O cara mata, estupra e está solto. Vai para os Estados Unidos. Aliás, por que as pessoas gostam de viajar para o exterior? Não é porque tem belezas naturais, porque o Brasil é um país lindo. É porque lá tem lei. O cara cometeu, ele fez algo errado, ele matou, ele estuprou, ele está em cana. Seja branco, preto, rico, pobre, não importa, entendeu? Existe o sistema de leis rigorosos. No Brasil, não. Aqui tudo pode. A casa da mãe Joana. E a outra questão é a corrupção. Roubaram tanto que não tem dinheiro para investir nas áreas necessárias, básicas. E a redução, Mônica, nós temos que levar em conta o seguinte, a redução também do que é social no Estado, explica. O social nos Estados Unidos é muito superior no Brasil. A renda dos norte-americanos é muito superior à renda do brasileiro. A desigualdade de renda, nós estamos num país que é chocante, Lilian. Nós temos um país, olha qual é o quadro nosso, onde seis pessoas, seis pessoas, detêm a renda equivalente à de 100 milhões de pessoas. Seis. Gauchada do Rio Grande, amigos que apoiam a cultura rural de todo o Brasil, a TV apresenta Galpão Nativo. Programa que também é um clássico já. Que fortalece tanto a cultura gaúcha, que oportuniza tantos artistas levar o seu canto, a sua mensagem para frente. Todos os estilos da música gaúcha encontram espaço no Galpão Nativo. Domingo, oito da manhã. Voltamos com o debate desta noite, que hoje discute sobre o porte de arma por agentes de trânsito e, por consequência, uso de armas pelo cidadão. Estão aqui conosco, vereador do PSOL, Roberto Robaina e a vereadora do PP, Partido Progressista, Mônica Leal. Lembrando, temos a transmissão do programa ao vivo pelo site da TVE e, é claro, pela sua telinha. Bom, voltando rapidamente ao projeto, Mônica, só para situar o telespectador, até para quem ligou a TV agora, só falando rapidamente dos argumentos, quem apoia o projeto e quem é contra. Quem apoia, então, argumenta que os agentes abordam veículos roubados, abordam criminosos, também há a grande periculosidade no serviço deles, é preciso também garantir a integridade física deles e, por outro lado, quem votou contra os senadores, argumentaram que a medida vai tornar os agentes muito vulneráveis e isso pode aumentar ainda mais a violência, deixando, fazendo com que... Eles afirmaram que quem anda armado acaba gerando mais violência do que quem anda desarmado. Esse foi o argumento dos senadores, que, inclusive, um deles, o Cristóvão Buarque, citou um dado de que 15 agentes de trânsito foram mortos no Brasil em 2016 e ele, inclusive, foi o que disse que uma pessoa que anda armada está mais sujeita à violência do que quem anda desarmado. Não, e, Lívia, não, escuta, e nesse caso, igual, vale a pena saber, isso é importante para os telespectadores, é que usar a opinião dos próprios agentes. Dos próprios agentes. E os próprios agentes estão contra. Isso, para mim, é um dado importante. Porque, se eles estão contra, vai querer dar uma arma para eles e eles estão dizendo o seguinte, não, nós estamos contra por uma razão, porque a segurança está tão precária, primeiro, não é o nosso trabalho fazer essa segurança armada, e a segurança está tão absurda que se nós tivermos armas e os bandidos souberem que nós estamos armados, nós seremos desarmados pelos bandidos. Não, mas aí é a falência do Estado. Mas é a falência do Estado. Nós estamos, gente, na falência do Estado. É a falência do Estado. Um país que tem seis pessoas que detêm... A segurança de ir e vir é o direito do cidadão comum. O Estado está falido hoje. E a obrigação do Estado. Então, eu fico muito impressionada com esses argumentos, um agente de trânsito que está ali para fazer a averiguação, ele pode parar um carro com entorpecentes, com droga, com armamento, e está ali, ele vai ficar sem arma, ele não quer o preparo, ele não quer a capacitação, porque ele tem medo, porque ele acha que ele pode se tornar uma presa fácil para o bandido que tomou conta do Estado, do país, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui para... Como é que a gente faz para os bandidos não tomarem conta? Para os telespectadores. Primeira coisa, é um forte investimento nesta área da segurança pública. Se tu for fazer uma análise... E na saúde e na educação, não? Não, isso é claro, tu tem que trabalhar em prevenção também. Então, onde é que vai tirar dinheiro para fazer isso? Bom, roubaram tanto nesse país, né? Começamos a ter acordo. Eu responsabilizo o seu partido por isso também. Eu responsabilizo muitos políticos... Não é só o PP. ...do meu partido e de outros partidos também, que não tiveram a responsabilidade com dinheiro público. Mas além da construção... Dinheiro público é o dinheiro da população, do telespectador, que tem que estar... Não é o dinheiro do governo. Então, isso fica muito claro, não tenta tu ir para essa linha do eu responsabilizo o teu partido, isso não me comove. O que eu quero deixar claro aqui... Eu sou o partido que está no governo. Mas não me abala em nada, entendeu? Errou, tem que pagar, tem que ser punido. Seja do PP, do PMDB, do PSDB, do PSOL, do PT... Mas os partidos estão sendo sustentados por vereadores, por deputados. E até hoje, o PSOL não foi ainda governo, de nenhuma maneira, eu quero que seja. Eu já fui do partido do governo, eu já fui do partido do governo e saí do partido. Mas vamos colocar aqui, eu quero só deixar claro que a permissão para uso de arma de fogo para os agentes de trânsito não é um privilégio. Tem que ser visto, na minha opinião, como um instrumento de trabalho. Como é que nós vamos deixar os agentes de trânsito ou aceitar que agentes de trânsito estejam nas ruas, eu vou falar na minha aldeia, que é mais próxima, na minha cidade, por exemplo, fazendo uma blitz, uma averiguação, ou se deparando com bandido ou com droga, eles não têm uma arma, caso seja necessário. Isso ocorreu na Guarda Municipal. O mesmo assunto nós vivemos em 2005, pela Guarda Municipal, quando a Guarda tinha que abordar pessoas que estavam numa praça de noite, drogadas, ou até estavam cometendo alguma ilegalidade, e não tinha como. Então, foi trabalhada essa questão. É claro que, devidamente capacitados, com treinamentos apropriados, também emocionalmente passam por testes. Então, ninguém quer aqui acordar e dar arma para todo mundo, não é essa a questão. É isso que está previsto, né? Exatamente. Nesse projeto de lei. Eu defendo pela simples razão que eu sou uma inconformada com o que nós estamos vivendo no Brasil. Eu vou só contar aqui como exemplo, esse janeiro, a minha filha, que é procuradora federal, foi passar um mês fora com as filhas, numa cidadezinha chamada Fort Lauderdain. É um mini Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro dava certo. Eu andei às 22 horas pelas ruas, caminhando, falando telefone. E não era a beleza do lugar que me encantava, era uma coisa básica, era a segurança de ir e vir. Tu para na farmácia com o carro aberto e ninguém te tira nada, porque não tem impunidade. Não existe país que prospere sem essa questão da lei, sem o rigor, sem penas mais severas. Essa é a verdade. E qual é a tua opinião, vereador, dentro desses argumentos, então, em relação a esse projeto? A minha opinião sobre o projeto é a opinião dos agentes de trânsito. A função deles é o trânsito. Eles não querem andar armados. A prefeitura de Porto Alegre também é contrária, mas eu sou muito preocupado com o tema da segurança pública. Esse projeto não é um projeto que resolva absolutamente nada da segurança pública, tanto que não resolve nada, porque eu não vejo nenhuma pessoa, nem a Mônica, dizer que esse projeto realmente resolva. Seria já uma loucura. Não é a solução. Eu sei, eu sei. Isso não é um passo, é um passo. Então, esse projeto é um projeto... Qual é o problema nosso? Nós temos que aproveitar essa discussão desse projeto, que eu acho que, nesse caso, os agentes de trânsito não vão, a prefeitura não vai executar essa linha, embora eu ache que a prefeitura teria que contratar os guardas municipais, são 260, que esses, sim, devem andar armados, e nós estamos com a guarda municipal deficitária, então tem que contratar os guardas municipais que pagaram para fazer o concurso, que passaram no concurso. Então, isso é uma medida necessária. No Estado, nós temos muitas medidas necessárias, tem que ter investimento, a Brigada Militar está com salários parcelados, quer dizer, uma polícia militar com esse descaso que nós temos realmente não pode funcionar bem, mas nós temos que aproveitar esses debates para olhar o tema da segurança de modo mais abrangente. E, olhando de modo mais abrangente, se nós formos ver essa deterioração do Estado, nós vamos detectar que está reduzindo-se a capacidade do Estado de fazer investimento social por uma política nacional dos partidos que governam, por uma lógica neoliberal de redução do Estado. A redução do Estado, nós, para falar de Porto Alegre, nós, em Porto Alegre, nós temos pelo menos 300 mil pessoas na cidade cuja renda é menor de 200 reais por mês, sem emprego, com a nossa juventude desassistida. Então, qual é a perspectiva que a nossa sociedade tem quando os políticos estão envolvidos em esquemas de corrupção e defendendo uma lógica neoliberal de Estado mínimo, de redução dos investimentos e, ao mesmo tempo, uma situação de pobreza extrema? Nesse quadro, a bancarrota vai aumentar. E, portanto, Lilian, só quero dar esse elemento adicional, nós temos que pensar em políticas que distribuam renda. O país tem seis pessoas que detêm a renda de 100 milhões. Enquanto isso continuar, o Brasil não tem conserto. Tá certo. Nosso programa está se encaminhando para o final. Então, eu já vou pedir aqui as considerações finais dos nossos convidados, mas antes, lembrando, eles podem incluir aí dentro dessas considerações que o Senado abriu consulta pública sobre o Estatuto do Armamento, né? Votos a favor de disciplinar, comércio e porte de armas de fogo em território nacional são maioria por enquanto. Isso até segunda-feira, né? Mas os votos aí estão abertos, milhares de pessoas já votaram, foi protocolado em 5 de outubro esse projeto de lei. Então, se os vereadores também sintam-se à vontade para já incluir nos seus argumentos finais, iniciando pela Mônica. Então, por favor. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse programa maravilhoso que nós conseguimos compartilhar um pouco dos sentimentos de cada um, Robaina, da forma dele, eu da minha, enfim. Isso sempre é muito importante. Eu penso que é uma maneira da gente se aproximar da população. E também agradecer, estar aqui na TVE sempre mexe com o meu coração, porque eu sou uma jornalista apaixonada pela área da comunicação e fui secretária da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, briguei muito por essa casa. E, então, realmente, aqui meu pai fez grandes debates também, Pedro Américo Leal. E dizer para vocês que eu, como vereadora, em 2005, como vice-líder do governo no Fogaça, eu me empenhei muito para armar a Guarda Municipal, porque eu acreditava que nós precisamos acompanhar a evolução dos tempos. A bandidagem cresce, a segurança tem que dar a sua resposta. É claro que não é uma solução, mas é um passo, é um primeiro passo. A Guarda Municipal, ela tem atribuições muito importantes, muito sérias, e ela ficava sem condições de agir quando não tinha arma. Então, eu penso da mesma forma sobre os agentes de trânsito, sempre pontuando que precisa respeitar aquelas, as exigências que eu apontei aqui desde o início. Muito bem, vereador. Eu queria terminar também agradecendo, dizendo que eu lamento que o governo Sartori, ao invés de utilizar e fortalecer a TVE como um instrumento de educação da nossa sociedade, nós necessitamos investimento em educação e em cultura esteja desmontando a TVE, esteja prestes a demitir centenas de pessoas, isso vai agravar a crise social. E, bem, esse lamento ele é acompanhado também com um chamado à mobilização, uma luta, à organização da sociedade, de tal forma que eu não poderia deixar de prestar também a minha solidariedade aos trabalhadores do município de Porto Alegre que hoje se encontram em greve para impedir que a Câmara dos Vereadores vote projetos que são muito nefastos, contrários aos servidores e ao serviço público. E eu espero que a gente possa contar com a grande maioria dos vereadores e vereadoras, inclusive com a vereadora Mônica Leal, para impedir que o governo marquesã ataque o serviço público municipal. Tá certo. Agradecemos muito aos nossos convidados, também a sua audiência. Agora você fica com o Jornal da Cultura. Uma ótima noite. Mônica Leal da Cultura. Tchau, tchau.